são cinco anos nega não são cinco dias não é pelo facto de vocês chegarem agora e estarem a ver alguma coisa que está à frente ou acima de nós não façam isso, nós somos a diferença, se é 6xm desde 2015, e há pra sempre na tua boca Eu continuei nesse mamu mesmo a metereu pé, tive negais do meu lado que estão na minha fé, desmotivaram um dos grupos mais fudidos do game. Agora toma a game, nega toma a game Eu continuei nesse mamão mesmo meter em pé Tive nigas do meu lado que testaram na minha fé Desmotivaram um dos grupos mais fodido do game Agora toma a gain Nigga toma a gain Eu continuei nesse mamão mesmo meterem o pé Tive nigas do meu lado que testaram na minha fé Desmotivaram um dos grupos mais fodido do game Agora toma a gain Nigga toma a gain Mó na massa tipo Rich Foda o bitch, tipo bitch Calo o hair é tipo Shhh Quando mando uma sorrinha Tô a brincar com o rap game, niggas perguntam se até bato bem É muita lírica, sou na minha game, acredita no teu grupo, não tem A ficar com drogas, tudo no mesmo dia, lá foi contigo, foi comigo, magia Relaxo com o Paulo ao longo do dia, depois saio à noite e começo a game dia A fama que anda por cura do nega, vejo fotos no pendura do nega Cometo ainda dou cobertura no nega, sou fudido, nega, censura esse nega Eles testaram o meu grupo, mas não morreu ninguém Tô fechado como os niggas, eles são minha fã Putos que nos difamaram, hoje em dia tão bem Só pra veres que ser fake, é que bate no game Mas mano, se foda que não sou tão niggas, eu e quero é motivo pra falar com o nega Mas nesse magalha, eu mostro, mira ou finga, um rala pra quem motivou esse nega Um rala pra quem respeita, eu nem mostrou, um fato pro nega, só que duvidou Não tamo lá em cima, mas somos milhões, meu grupo carrega, eu tô idol, meu bro Então é sério, quando digo que nós somos fodidos Querem falar da minha life, só que isso eu não ligo O meu tempo vale ouro, então não perco contigo Antes não estávamos bem, mas hoje em dia é meu amigo Eu continuei nesse mamu, mesmo a me terem um pé Teve niggas do meu lado que testaram a minha fé Desmotivaram um dos grupos mais fodidos do game Agora toma a game, niggas toma a game Era suposto fazer o suposto, mãe fizeste o oposto, man O brilho dos holofóbicos descobriram o teu rosto Postadora, toma, toma, toma a game Só pra veres que a tua ausência não desmotivou ninguém, man Toco uma bem, fresh, fresh, fresh a ti Não encosta, essa porra é muita pra ti E se a minha vida te pousar, então fica pra ti Pra ti Niggas sentaram com meu grupo, mas só que não deu certo Tentaram afuscar minha luz, mas só que o brilho é imenso Olha fotos aqui, não cegam e por isso agradeço Muita baby que barrava e hoje tá no meu berço Tabuli com meu grupo, sempre seletivo Não queres fit, prepara manio e não vem com energia Ouvi um ia dizer que se inspira em mim Dia seguinte eu vou dizer que eu nunca lhe convenci Agora vou mudar de flow, vocês sabem o papá fochou Tenho o pai de flow, se queres pede que eu te dou Eu continuei nesse mambo mesmo a meter no pé Tipo niggas do meu lado, que te está na minha fé Eu continuei nesse mambo mesmo a meter no pé Tipo niggas do meu lado, que te está na minha fé E se motivar a uns dos grupos mais fodidos do game Agora toma again, niggas toma again Clubs e clubs e music